A segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 1, 5. Diz o texto de 2 Timóteo, 1, 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. A segunda carta de Paulo a Timóteo sempre me comove. É a carta de um pastor que está chegando ao fim da vida. Poucos meses depois de ter escrito esta carta, ele foi executado, presume-se que dois ou três meses depois de ter redigido esta carta. Ele sabe disto, tanto que no corpo da carta, ele diz que já está prestes a ser morto. Ele escreve a carta para um pastor que vai continuar o trabalho dele. Toda pessoa que se engaja num projeto sério, que vende a alma para aquilo que põe o coração, manifesta um certo temor quando vê que está chegando ao fim. Quem é que vai dar continuidade a isto? Ele vê Timóteo. Tem uma genuína e profunda afeição por Timóteo. Escreve-lhe esta carta, já escrever a outra antes, mas esta que é repassada de ternura e de profunda convicção na sua fé. Começando a carta, ele lembra da sinceridade espiritual de Timóteo. Sua fé não fingida. E lembra a Timóteo que isto é uma herança que ele recebeu da mãe que recebeu da avó de Timóteo. Todos nós somos afetados em maior ou menor grau por nossos ancestrais. Alguns filhos são cópias dos pais. Alguns outros reagem contra a conduta, o jeito de ser dos pais, e às vezes vão até numa direção oposta. Mas o fato é que não apenas a conduta, mas o jeito de ser de uma pessoa acaba afetando seus filhos e muitas vezes seus netos. Por isso que há um ditado que diz assim, quer educar um homem? Comece pelo seu avô. Isso vem desde o tempo em que o núcleo familiar era maior e três, quatro gerações habitavam a mesma fazenda, o mesmo clã. Hoje em dia, os núcleos familiares são menores. Na nossa casa, por exemplo, nossos filhos foram criados sempre sem parentes. Desde que minha esposa e eu nos casamos, saímos de nossa cidade natal e lá só voltamos para visita a parentes que lá moravam e hoje também a família está saindo. Os núcleos são menores, então talvez se dissesse, quer educar um homem? Comece pelo bisavô. Quando fala de Timóteo, Paulo chama de meu filho na fé. Tudo indica que Timóteo não nasceu num lar cristão. Sua mãe era judia, seu pai era grego. Lemos isso em Atos 16.1. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Ele era filho de uma judia e o pai era grego. A família deve ter se convertido a toda ela no episódio relatado no capítulo 14. Então Paulo deve ter ganho para Cristo, Timóteo, a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo. Mas isso foi possível porque Timóteo trouxe consigo algumas marcas do seu lar. Uma herança espiritual da mãe. Uma herança espiritual da avó. A vida de Timóteo estava marcada significativamente por duas mulheres. E é sobre este aspecto que eu quero falar. Sobre a mãe e sobre a avó de Timóteo. Levando em consideração o dia das mães, quero falar sobre uma maternidade completa. Porque não basta gerar. Pode-se ser mãe e ser pai por acaso, por acidente, por falta de planejamento ou por descontrole. Maternidade e paternidade são mais do que eventos biológicos. Sem ser indelicado, cães de rua geram filhotes. Ser pai e ser mãe é mais do que gerar alguém. Esse processo de paternidade e maternidade envolve não apenas um parto físico, mas um parto espiritual e emocional. Envolve dores da alma. Envolve quando o casal é cristão, joelhos dobrados. E muitas lágrimas derramadas. Uma mãe cristã não é apenas aquela que põe um filho no mundo. Uma mãe cristã é aquela que tem valores espirituais, repassa isto aos filhos, de maneira que esses valores fiquem tão impregnados que as pessoas que se aproximam veem. E isso deixa uma marca para a história. João Calvino, um dos grandes reformadores, ao fazer o comentário deste texto, disse isto, junto com o leite materno, Timóquio sugou a piedade da mãe. A maternidade cristã é aquela que passa não apenas a vida física, mas também espiritual. Não apenas o alimento físico, mas também o alimento espiritual. Ser mãe, sem dúvida, é algo comovente, mas ser mãe cristã é algo muito mais comovente. E nesta experiência de Lloyd, Eunice e Timóteo, eu quero mostrar alguns aspectos do que eu chamo, nesta mensagem, de uma maternidade completa. Quais são as marcas de uma maternidade completa? A primeira está aqui. Fé não fingida. Esta é a marca mais forte de uma maternidade completa. Eu me recordo, Timóteo, da fé não fingida que você tem, mas que habitou primeiro na sua avó e depois na sua mãe. A palavra não fingida é um termo grego anipócritas, sem hipócrita. Hipócrita era o ator grego, os papéis eram feitos por homens. Não havia mulheres no teatro grego. Teatro não era coisa para a mulher. Então os homens usavam durante todo o tempo, os atores, uma máscara diante do rosto para mostrar o seu personagem, mas não o ator. O bom. Hipócrita era o que desempenhava o papel tão bem que só a máscara aparecia, mas não o ator. Esta é a etimologia da palavra hipócrita. Aquele que tem uma máscara que esconde bem o rosto, de maneira que ninguém sabe quem ele é, só vê o papel que ele desempenha. Esta fé sem máscara é a marca mais forte de uma mãe cristã. Há muita espiritualidade teatral. Há muita gente que tem uma espiritualidade dramática de consumo. e para as pessoas que têm um mínimo de lucidez, chega a ser constrangedor aquela fé que é exuberante, mas é fingida. E também as pessoas têm dons espirituais. Eu costumo dizer que um dom que eu tenho é o de discernir espíritos. Não me iludo. Pessoas, às vezes, aparenta tanta coisa, mas lá dentro está-se sabendo o que é. Mas esta fé que uma mãe passou para a sua filha que passou para o neto desta primeira mãe não era teatral. Era autêntica. Brotava de dentro. Isso deve ser uma lembrança muito grande para as mães, primeiro, e para todos nós em segundo lugar. Fé é mais do que adesão a determinados valores. Fé é mais do que manifestação de crença em determinados dogmas. Fé é básica e fundamentalmente um amor sincero a Deus e a Jesus Cristo. Esta compreensão de que Deus é o Senhor da vida não apenas porque a gerou, mas porque dela Ele é dono. Esta compreensão de que como cristãos assumimos um compromisso com Jesus Cristo e que Ele é o valor central e primeiro da nossa fé. estas coisas fé crença uma criança aprende muito mais em casa do que na igreja. Uma igreja pode ter uma excelente estrutura de trabalho infantil pode ter excelentes professoras um excelente material mas uma criança que não veja fé na vida do pai e da mãe e muito mais da mãe não pensem que o seu caminho de conversão será fácil. Na palestra que fiz aos casais no último encontro de casais eu falei que quando um marido não é crente até um desastrado um estroina mas uma mãe é crente piedosa é possível levar uma criança a conversão e a formar um caráter cristão mas o pai pode ser um santo se a mãe for uma inconsequente o caminho está bem estragado o papel materno é fundamental alguém me contou de uma mulher que mudou de igreja porque queria fazer solo todo domingo de manhã na hora da escola dominical sabe aquelas igrejas de roça matriculados 300 presentes 200 lição estudada 120 bíblias 40 vem aquele relatório aí chama cada classe cada classe cordeirinho de Jesus aí levanta recita um versículo bíblico então aquele encerramento de ABD que demora mais de uma hora é assim lá no Acre né Angela não aqui era tá bom a Angela disse que lá no Acre não é assim aqui é mas tá bom tá bom tá bom já foi tá bem então ah vamos lá recitar a poesia vamos lá fazer isso vamos fazer aquilo e a irmã queria fazer solo todo domingo mas cantava muito mal e como sempre acontece nas igrejas o ouvido do pastor é a caixa de ressonância todo mundo ia reclamar que a irmã ia pra lá cantar e desafinava etc e o pastor cortou disse não chega irmã irmã tá parecendo muito tudo quanto é culto a irmã quer cantar primeiro vai aprender a cantar aí a irmã foi embora da igreja ou seja ela estava na igreja porque aparecia a verdadeira fé não é aquela que nos projeta nem a que nos dá dimensão a verdadeira fé é serviçal lembram da pergunta de Paulo quando cai convertido no caminho de Damasco senhor que queres que eu faça o que mais evidencia a conversão de uma pessoa não é a adoção de um vocabulário exótico ou amado graça e paz o que mais evidencia o caráter cristão é esse espírito serviçal a fé autêntica está baseada em motivações corretas o amor a Cristo o amor a Deus o amor a sua palavra é assim que deve ser a mãe cristã uma mulher que tem uma fé não teatral que brote de dentro uma fé autêntica com motivações corretas que seja vista na sua vida e seja assimilada pelos filhos recorde-me da sua fé não fingida que primeiro habitou primeiro é uma fé não fingida depois uma fé que habita que mora na mãe o verbo grego usado por Paulo na palavra habitou significa criou raiz está radicada lá dentro da mãe não é algo epidérmico superficial que o primeiro vento tira está lá dentro criou raízes faz parte da personalidade dela não é a fé que mora no pastor nem no professor da escola bíblica dominical e nem que é exibida na igreja é aquela fé que a mãe cristã primeiro enraizou fez com que tornasse parte da sua vida e agora ela exibe a mãe de Timóteo se chama Eunice temos Eunices aqui Eunice significa vitoriosa bonito né então já sabe que seu nome significa vitoriosa muito bem a mãe de Timóteo fez jus ao seu nome neste sentido toda mãe cristã deveria ser uma mãe vitoriosa porque mãe vitoriosa não é aquela que triunfa numa carreira social e mostra que ela competiu com muitos homens e ganhou ela é tão boa que triunfou numa carreira só masculina ela é tão boa que ela não precisa de homem pode fazer como a Xuxa faz uma produção independente e pronto depois não precisa mais do marido e basta não é isto a mãe vitoriosa é aquela que plasma um caráter no filho a partir de alguma coisa que mora nela não é apenas a vida biológica que ela transmite mas esta vida espiritual vida espiritual que ela tem para passar que mora nela esta é uma pergunta também que muitas mães cristãs deveriam se fazer nesta manhã no dia de hoje o que é que mora em mim eu vejo tantas mães ressentidas porque o marido é grosseiro é inconsequente os filhos são rebeldes tudo bem as famílias hoje parece que passam por um processo de sacudidela um processo de devastação que vem de uma orquestra de bastidores mas quando nós passamos ressentimento mágoa e frustração nós não educamos ninguém e não formamos pessoas sadias cada um de nós carrega frustrações mas se vamos comentar frustração com filhos é terrível eu não me queixo mas posso lhes garantir que em 32 anos de ministério tive alguns dissabores com igreja tive alguns dissabores suficientes para algumas vezes me fazer refletir será que vale a pena continuar mas nunca expressei isso para filhos por uma razão não de estratégia mas porque o que há de alegria o que há de felicidade de realização é muito maior por vezes nós choramos tanto pequenas mazelas e deixamos que pequenas coisas contaminem a vida no lar que não vemos que é um pecúlio positivo muito maior que nós não passamos quantas vitórias um casal tem quantas vitórias uma mãe tem para passar é uma fé que habita que está lá dentro radicada pode cair um galho pode chegar o outono e as folhas irem embora mas as raízes estão lá e aquilo volta a brotar uma fé não fingida uma fé que habita que foi radicada e depois ele diz estou convencido que também habita em você uma fé que é transmitida Lloyd Eunice e Timóteo assim como transmite a vida física a mãe deve ser canal para transmitir a vida espiritual na semana passada nesta semana quarta-feira eu falei aqui à tarde para as mães no artesanato disse para elas que eu não tive o privilégio de ser criado no evangelho não recebi nada de evangelho em casa meu pai não tinha religião minha mãe era espírita os dois só conseguiram chegar a um acordo sobre o que fazer comigo eu era o primogênito quando eu tinha quatro anos então me lembro que me puseram um terninho branco uma gravata vermelha e eu fui batizado numa igreja católica igreja de São Tiago Maior lá no bairro de Inhauma na praça 24 de outubro conheceu o Clever muito bem mas nunca me ensinaram nada fui aprender por conta própria mas não posso me negar a reconhecer coisas que aprendi de minha mãe caráter a gente não aprende na rua aprende em casa respeitar pessoas a gente aprende em casa noções mínimas de civilidade se aprende em casa e o peso de uma mãe na formação desse caráter nunca pode ser subestimado e eu disse isso na quarta-feira não quero ser melodramático perdi minha mãe na adolescência faz 40 anos que ela faleceu mas foi ela antes de eu completar 6 anos que pegou na minha mão e começou a me ensinar a escrever a ler a alfabetizar todo o processo que veio depois começou porque um dia alguém me ensinou a ler e ela achava sou eu quem vai fazer isso eu vou ensinar o ensino que nós carregamos de nossas mães este molda pra sempre mãe cristã você pode encher seu filho de presente pode encher o seu filho de toda a tralharia eletrônica mas se não tem um abraço um beijo a transmissão de um caráter isso não vale nada esta é a herança mais profunda que uma mãe pode deixar no filho do filho anos lá na frente olhar para trás e dizer isso eu aprendi em casa sabe em grande parte dos problemas da sociedade reside nisso os lares estão falhando parece que marido e mulher estão em competição há casais que parecem que são adversários inimigos estão sempre em pé de guerra se um quer uma coisa o outro quer outra e parece que às vezes um quer mostrar que pode ganhar mais que o outro e viver sem o outro não é de competição dos pais que uma criança precisa ela precisa de um ambiente de solidariedade em que veja que pai e mãe são além de marido e mulher amigos amigo é aquele que ri junto que chora junto que anda de mão dada juntas que comenta o mesmo livro o mesmo filme que compartilham piadas que um ouviu desde que seja decente viado indecente não leva pra mulher não joga no lixo mas é esse ambiente que dá segurança emocional a uma criança saber que seus pais são amigos e vejam não temos nenhuma informação sobre o pai de Timóteo tudo que sabemos é que ele era grego nem o nome é mencionado era um pagão um gentio pode não ter transmitido nada a Timóteo mas pelo menos não atrapalhou a Eunice porque Eunice conseguiu passar valores para os filhos isso é fantástico quando uma mãe pode transmitir a fé para o filho eu me lembro da casa da minha sogra geralmente genro fala mal de sogra a minha sogra foi a mãe que eu não tive o meu cunhado reclamava que ela protegia mais a mim do que a ele deixava a coisa na geladeira e dizia é do exaltino eu disse não é possível mas minha sogra foi uma mulher fantástica de manhã antes do marido sair do trabalho dos filhos saírem para a escola a família se reunia e fazia um culto doméstico e cantavam a primeira estrofe daquele hino bem de manhã embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar vigia e ora o coração pequeno alguma coisa vai por aí ao meio dia ela fazia um segundo culto doméstico com os que estavam em casa ao meio dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor vigia e ora cantava a segunda estrofe do hino e à noite com toda a família em casa antes de dormir eles faziam o terceiro culto e aí cantavam a terceira estrofe do hino do dia ao fim relembra os teus lidares então nós sempre dizíamos que a minha sogra era a catadora dos rejeitados a casa em que a meacia foi criada era um autêntico albergue sempre tinha alguém encostado por lá mas quem quisesse ver o que era uma mulher crente que fosse lá tanto que numa ocasião o jornal Batista publicou uma reportagem não sobre um pastor sobre a mãe da meacia elogiando a sua mãe como mãe cristã no ano estas coisas é que marcam a vida de uma pessoa eu agradeço muito a Deus pelo caráter cristão que meus filhos têm com todas as dificuldades inerentes próprias dos jovens da idade deles eles têm um caráter cristão eu sei estas marcas do caráter cristão deles não é por mim é por causa da mãe e também dou graças a Deus porque eu poderia dizer a fé que habita na meacia foi a fé que habitou na sua mãe dona Debir e que habitou no seu pai pastor José Galdino da Silva Lota os pais também transmitem fé como José Lota transmitiu a soma de tudo que eu quero dizer nesta manhã é isto hoje é um dia de alegria vamos abraçar nossas mães vamos dar presente a ela espero que deem presente não gosta de dar panela ferro elétrico liquidificador isso não é presente é se você comprou panela pra sua mãe desculpa a expressão toma vergonha compra um presente pra sua mãe panela não é presente pra sua mãe é presente pra ela não gosta de chegar lá com panela ferro elétrico faça favor joga fora aquela panela compra um presente pra ela caixa de bombom rosa uma blusa panela não só falta de caráter mas aí hoje então é um dia de festa deem presente pra suas mães mas acima de tudo o maior presente que você como filho pode dar a sua mãe é o reconhecimento de amor e se você é um filho crente recebeu a fé da sua mãe ela é a sua mãe duas vezes não apenas porque ele gerou fisicamente mas porque foi ela quem lhe passou os genes espirituais que produziram o caráter de Cristo em você você que é mãe cristã receba meus parabéns o palhaço carequinha tinha uma música que dizia que a mamãe é a rainha do lar horrível a música ai mamãe eu te lembro o avental todo sujo de ovo coisa terrível sempre falamos da mãe como a rainha do lar mas você mãe cristã deve ser a sacerdotisa do seu lar você mãe cristã deve ser a profetisa do seu lar eu sei que Deus não faz distinção de oração a minha oração como pastor como presumido teólogo aos olhos de Deus vale tanto quanto a da dona Clarice que é zeladora da igreja porque não é a nossa titulação espiritual é a graça de Deus que está por trás das orações Deus ouve nossas orações não é porque nós sejamos mais ou menos santos Deus ouve as nossas orações porque Deus é amor é misericórdia é piedade mas eu creio que se há uma oração que comove a Deus é oração de uma mãe e você que é mãe cristã deve ser a sacerdotisa do seu lar que Deus abençoe as mães desta igreja que elas tenham uma maternidade completa manifestada por uma fé não fingida uma fé radicada e uma fé transmitida e que elas tenham de Deus sabedoria para passar para seus filhos o seu caráter cristão para passar vão se para passar para passar o seu caráter e que as que as e que as Obrigado.